Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, arroba Samuel Cacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos à aula de vitaminas, que é um composto orgânico extremamente charmoso. Agora olha só, é muito importante que você já tenha assistido a nossa aula de introdução à bioquímica. Ela está aqui nesse cardzinho, porque naquela aula de introdução à bioquímica, a gente faz um mapa conceitual de tudo que é importante desse conteúdo. A gente fala quais são os compostos orgânicos, quais são os compostos inorgânicos, e aí você já tem uma boa base para estudar especificamente cada um deles. E claro, nessa aula vamos falar das vitaminas. Já falei para vocês, também são compostos orgânicos. E elas têm como função geral regular o nosso corpo. Imagina as vitaminas para nós, a gente precisa de vitaminas. Inclusive a gente ouve falar em vitaminas desde que a gente se entende por gente. É os nossos pais, nossos avós, nossos tios falando, come bastante vitamina, quanto mais vitamina melhor. A gente sabe que não é bem assim, e eu vou falar o porquê no decorrer dessa aula. Elas podem atuar também como coenzimas. Agora te liga, não são todas vitaminas que são formadoras de coenzimas. Lembra? Uma enzima, a proteína, a gente já estudou em proteína, se não estudou, vai estudar proteínas. Uma enzima, que é uma proteína, ela pode se unir a uma vitamina formando uma coenzima. Tranquilo? Beleza? Agora olha só, é uma característica fantástica. Inclusive muitos alunos falam, professor, eu quero um padrão de molécula da vitamina. Qual o padrão? Eu falo, não tem, porque elas têm origens completamente diferentes. Agora, uma coisa que é característica das vitaminas, primeiro, já falei pra vocês, claro, são compostos orgânicos. Agora, nosso corpo necessita de pequenas quantidades de vitamina. A gente tem que ter uma alimentação balanceada pra ter variedade. Mas não é necessário a gente ter uma grande quantidade. Tem gente que fala, professor, essa semana eu tenho que estudar porque o Enem tá chegando, tem prova na faculdade. Sei lá qual o motivo. Aí tu começa aquelas vitaminas, aqueles complexos potes, quanto mais, melhor o espinafre. Minha mãe diz pra comer espinafre. Não, calma, porque o excesso de vitamina também causa problema. Eu vou falar pra vocês logo mais. Outra característica importante das vitaminas, elas não são digeridas. Como assim, professor? Se tu come um pão, o amido, tu vai digerindo o pão até a glicose absorver a glicose. As vitaminas, não. Se tu ingeriu a vitamina E, você vai absorver a vitamina E. Ah, professor, então quer dizer que não tem? Tem gente que acha, ah, tinha vitamina E, 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 E. E depois a gente digere ela e pega só a E. Não, elas já vêm na forma de E, ou na forma de D, de A, de K, de C. Entenderam? A gente não digere, a gente absorve ela diretamente. Outra coisa interessante. Não servem como energia. Aí tu fala, professor, me caiu os boteados do bolso porque minha mãe, meu pai falava assim, come bastante vitamina pra ter muita energia. Calma. As vitaminas, elas são importantes lá pras hemácias, são importantes na respiração celular, mas nós não utilizamos vitaminas como fonte de energia. Nós utilizamos, a principal são os açúcares, os carboidratos. Podemos utilizar também os lipídios e até mesmo as proteínas. Mas não. Vitaminas não servem como energia, mas sim pro metabolismo no geral. Outra coisa, nós não produzimos energia, hein? Tu fala, professor, calma, tem exceção. Claro, na biologia, basicamente tudo tem exceção, né? Mas olha só, nós não produzimos, exceto a vitamina D, que a gente produz pela nossa pele, quando a gente pega um solzinho junto com os lipídios que ali estão presentes, a gente produz a vitamina D. E também, no nosso corpo, é produzida a vitamina K. Mas olha só, não é nós que produzimos a vitamina K. Ah, mas professor, tu recém disse que a gente produz no nosso corpo e tá falando que não é nós. Não, é produzida no nosso intestino grosso por bactérias. Nós temos bactérias. Ah, professor, mas bactéria não é ruim? Não, nem toda bactéria é ruim. Na verdade, a menor parte das bactérias são ruins. Uma bactéria boa, inclusive, que a gente tem em nós agora, vivendo ali, juntinho conosco, são elas, vitaminas que produzem, vitamina, bactérias que produzem a vitamina K. Ok. Duas coisas importantes. Eu já falei pra vocês que nós precisamos de uma quantidade ideal, nem muito, nem muito pouco, de vitaminas. Se você ingerir demais muitas vitaminas, você tem o que a gente chama de hipervitaminose. Mas também a falta delas vai causar uma avitaminose. Gente, é muito importante você entender essa relação. Porque nós precisamos, às vezes, de uma alimentação balanceada. Não só pra vitaminas, mas para os outros compostos. Se você não assistiu ainda, você vai assistir depois. Tá aqui a aulinha de sais minerais. Lá é a mesma coisa. A gente não precisa estourar de sais minerais pra sempre. Nunca mais vou precisar comer porque eu comi tanto. Não é assim. Tu tem que ter uma alimentação balanceada, diversas fontes, pra você ter o suficiente de todas elas. E não muito de uma, que senão faz mal. A hipervitaminose pode destruir o teu fígado. Sobretudo nas vitaminas lipossolúveis que a gente armazena. Então você vai armazenar, vai armazenar, vai ter muita, muita. Isso causa um problema. E quando a gente fala de avitaminose, de falta de vitaminas, é que vem normalmente aquelas condições, aquelas doenças que a gente tanto estuda pra cair nas provinhas de ensino médio, vestibular e faculdade. Ah, tipo as que a gente vai falar agora. Mas antes, nós temos que entender a classificação. Tá, tá, professor? É muito importante a gente fazer um mapa conceitual. Como falei pra vocês na aula de introdução à bioquímica, a gente já fez um mapa conceitual da bioquímica. Agora vamos fazer um mapa conceitual das vitaminas. Isso são as características. O básico. Como é que elas são classificadas? Basicamente em dois grupos. Eu faço lipossolúveis quando solúveis em lipídios e faço hidrossolúveis quando solúveis em água. Pra decorar, porque vai, professor, decorar é tão chato. Infelizmente é, gente. Mas não tem. Vitamina é isso. Basicamente você vai ter que saber a vitamina, a principal função. E aqui tem um resumo pra você dar uma memorizada, né? Pra não ficar tão árduo, tão chato ter que decorar tudo. Então, olha só, as lipossolúveis, solúveis em lipídios, são quatro. A, D, E, K. E tu pode botar ADEC ou queda. Tanto faz. Tu pode jogar as letrinhas, as vitaminas, de acordo com o que você acha melhor pra decorar. Mas são essas quatro. Agora, olha só. A vitamina A faltou no teu corpo, vai causar cegueira noturna. Ah, professor, tranquilo. Então, se falar de cegueira noturna, tu já sabe no teu vestibular, na tua prova, que tá faltando vitamina A. Ah, mas a pessoa dessa vez tá com raquidismo. É raquitismo, né? Não te confundi. Falando em raquidismo, raquitismo, a vitamina D tá faltando. Inclusive, aquela que eu falei que a gente sintetiza no solzinho. Pegar um solzinho, a gente vai falar mais detalhadamente de cada uma delas no próximo quadro. Vitamina E. Ah, E, causa a pessoa, a pessoa pode ficar estéreo. Estéreo. Então, é muito fácil, porque você pega a palavra-chave e ao se lembrar das letras que estão em destaque, você se lembra da vitamina que ali está faltando. Vitamina K, coagulação. Não coloca na tua prova coagulação com K, né? Tu coloca com C. Mas é uma forma de memorizar. Agora, repara que aqui tem uma setinha falando coenzima. Eu falei no início da aula que as vitaminas, elas podem formar as coenzimas. Mas nem toda vitamina forma coenzima. Uma vitamina que forma coenzima das lipossolúveis é a K. E só ela. A, E, A, D e A não formam coenzima. Isso é uma informação extra, uma informação interessante para que você anote e coloque aquelas canetinhas coloridas para deixar tudo vibrante no teu bloquinho de anotação. Tranquilo aqui? Bom, e as hidrossolúveis? Você, para hidrossolúveis, elas são duas. Na verdade, são mais. Só que, basicamente, são duas letras. Vitamina C, que a falta dela causa o escorbuto. É uma das mais importantes para vestibular. E também, todas as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B4, B12. Todas elas também são hidrossolúveis, solúveis em água. Cabe um bisu. Das duas, a que a gente elimina mais facilmente são as hidrossolúveis, porque elas estão dissolvidas na água, elas podem sair na nossa urina. Enquanto que as lipossolúveis, a gente elimina, claro, mas elas, por estarem armazenadas nos lipídios, na nossa gordura, por exemplo, a gente pode ter mais dificuldade, por um lado pode ser bom, de eliminar, ok? Mas eu vou falar também mais disso no decorrer da aula. Olha só, gente, que interessante. Eu coloquei a cetia amarela de coenzimas no complexo B, porque a C, a vitamina C, ela não forma coenzima. Mas todas do complexo B, sim, formam coenzimas. Legal? Interessantíssimo isso aqui. Bom, da vitamina B, como eu disse, tem várias. A mais importante, todas podem cair no vestibular, nas provas. Porém, a que você poderia, nesse momento, chegar a anotar é a B1, que a falta dela causa o bere, bere. Tranquilão, né? Se eu perguntar pra ti, qual das duas a gente precisa de mais quantidade? Você vai falar, professor, tu falou que as duas precisam de pouca quantidade, tá certo? Só que se tiver que fazer um comparativo entre as duas, você vai falar que nós precisamos um pouquinho mais das hidrossolúveis. Por quê? Porque por estarem diluídas em água, elas são mais facilmente eliminadas. Então, também é uma coisa interessante para que você possa ter aí como uma forma de escrever, até numa segunda fase de federal, se você tiver que escrever um pouquinho mais, mostrar conhecimento sem fugir do tema, você pode falar disso também. Ok? Vamos ver se eu não me esqueci de nada. É isso aí. Basicão. Esse quadro, gente, se tu souber isso que tá aqui, você já tá muito bem preparado. Mas, claro, gente, não é o suficiente. Se você é aquele aluno hardcore, que quer ir bem em qualquer prova, em qualquer vestibular, nós vamos para o próximo quadro, falar de cada uma das vitaminas. Especificamente, a função, o problema que dá a falta dela, a fonte, como é que a gente consegue, e mais coisas curiosas que falaremos muito em breve. Eu vou apagar aqui muito em breve, não. Agora fica ligado que o quadro vai mudar. Então vamos lá, e agora vamos falar das vitaminas lipossolúveis, uma por uma, um pouquinho mais aprofundado, começando pela vitamina A. Pessoal, a vitamina A também é conhecida por retinol. Retinol, retina. Claro, uma das principais funções da vitamina A é manter saudável, manter a saúde da retina e também do nosso tecido epitelial. Diversos tecidos epiteliais são mantidos saudáveis quando a gente está ingerindo o nosso retinol, a nossa vitamina A. Primeiro vamos falar desses epitélios. Muita gente tem a pele ressecada, às vezes é meio escamosa, se fala, mas professor, eu tenho a pele ressecada, eu uso creme aqui, mas não resolve. Ora, pode ser, talvez, que esteja faltando aí na tua alimentação uma vitamina A. Agora, olha só, o mais importante para os vestibulares, não que não vá cair, claro que pode cair, mas o que mais cai é quando fala da retina. Porque se você não ingerir a vitamina A na quantidade adequada, você, ou seja, a falta dela, você acaba tendo a cegueira noturna. A gente já tinha falado no bisu anterior. Pessoal, a cegueira noturna não é assim, ficou seis e meia, vou ficar cego, aí pá, tu não enxerga nada da noite. E no outro dia da manhã, opa, voltou. Não é assim. O que é a cegueira noturna? É a dificuldade de enxergar em ambientes escuros. Bom, se a gente está mantendo a saúde da retina, o que é a retina? Ela fica lá no fundo do olho, onde tem os cones, os bastonetes, lá no fundo mesmo, que a imagem reflete, como se fosse um telão, manda para o cérebro, interpreta, e tudo mais a gente enxerga. Bom, se ela não está muito bem, se ela não está saudável, qual é a dificuldade que a gente tem? Por que é cegueira noturna? Porque em ambientes de baixa luminosidade, a pessoa que tem pouca vitamina A, que está com deficiente com a vitaminose da vitamina A, tem dificuldade em enxergar. Ora, tu sabe muito bem, agora aqui eu estou numa baita de uma iluminação hollywoodiana aqui no meu estúdio. Tudo bem. Se eu apagar tudo assim do nada, eu não vou enxergar, sabe, zero. Mas de repente está passando uma luzinha por baixo da porta, e aos poucos eu começo a me acostumar, sabe, a pupila vai dilatando, e tudo mais, e opa, agora estou enxergando um pouquinho. Bom, por quê? É uma adaptação, a gente consegue enxergar, embora não muito, em ambientes com baixa luminosidade. Uma pessoa que tem cegueira noturna, não, inclusive pessoas com cegueira noturna têm até dificuldade em dirigir da noite, porque você está dirigindo, sente muita dificuldade para distinguir as coisas devido a um ambiente escuro, tu já está dentro do carro, muitas vezes com vidro escurecido, aí dirigindo, está com cegueira noturna, muita dificuldade. Oh, professor, e a cura disso? Bom, come vitamina A, entende? Claro, é um processo lento, é que nem aquele negócio. Professor, eu estou com cegueira noturna, que no mesmo dia tu come um bilhão de quilos de vitaminas, agora estou enxergando para sempre, não, lembre-se, não é o exagero, é a manutenção ao longo prazo que vai te dar saúde. Bom, laticínios, fígado, os ovos, como fonte. Pessoal, eu vou te dar uma dica, um bisu aqui, se na hora da prova, dificilmente eles cobram a fonte, de repente de uma ou outra eles vão cobrar, mas se tu tem dúvida, coloca fígado, para tudo, fígado, tem tudo no fígado basicamente, então é uma dica. Bom, vitamina D, D é o calciferol, cálcio de cálcio. Lembra que a gente já tinha falado também no quadro anterior, para a gente possa absorver e colocar o cálcio nos ossos, armazenar e os ossos ficarem fortalecidos, nós precisamos da vitamina D. Então olha a função, absorção e depósito de cálcio, os íons cálcio nos ossos. Portanto, se tu tem que ter a vitamina D para colocar o cálcio no osso, para absorver bem, a falta, da vitamina D, o que vai acontecer? Raquitismo, a gente já falou raquidismo, mas é tismo. O que é raquidismo? Raquitismo, até eu falo raquidismo. Crianças que tem deficiência de vitamina D, elas podem crescer e os ossos, por não terem o cálcio suficiente, eles crescem um pouco tortos, então eles criam arcos nas pernas, isso é o raquitismo. Ok? Mas isso para crianças e adultos. Pô, já estou estabelecido, minhas pernas não estão retinhas, tudo mais, falta de vitamina D, você vai ter uma absorção de cálcio e consequentemente fraqueza óssea. É uma característica dessa, imagina, sabe que normalmente, normalmente, normalmente não, vamos lá, existe uma doença, uma condição chamada de osteoporose. O porose, então o osso fica cheio de poros. A osteoporose é mais comum em mulheres na menopausa, mas é uma questão hormonal. Uma vez que a mulher, ou o homem também que pode ter, está com deficiência, está com osteoporose, o que o médico vai falar? Vai falar assim, olha, você tem que ter uma reposição extra de cálcio para fortalecimento dos ossos. Ora, tem tudo a ver, porque, olha, o enfraquecimento ósseo, devido a falta da vitamina D, também está relacionado ao cálcio, porque a gente não consegue absorver ele. Então é muito importante, inclusive, para fortalecimento ósseo das pessoas adultas. Então tem que ingerir lá, vitamina D. Aí ingeri, professor, mas tu disse outra coisa, claro, porque além de laticínios, gema do ovo, peixes, que a gente ingere a vitamina D, nós sintetizamos ela também na pele, na pele e no fígado, óbvio, a informação extra aí. Tanto a nossa pele, quanto o fígado, tendo a matéria-prima, a gente consegue sintetizar a vitamina D. É a única, junto com a vitamina K, que eu vou falar para vocês também. Bom, o sol, radiação solar, mais lipídios, batendo na tua pele, você fabrica a vitamina D. Por isso que é importante também, você pegar, tomar um banhozinho de sol. Isso é recomendado até para bebês. Tu não vai pegar um bebê, e colocar, vou botar na praia, para torrar e ficar com vitamina D, o resto da vida. Mais uma vez, não dá. Tem, os médicos vão falar, ah, o banhozinho de sol da criança, alguns minutinhos no sol, e sabe. Para as pessoas, no geral, tem que ter isso aí. Por quê? Novamente, o sol, ele vai fazer, junto com o teu lipídio, ajudar a tua pele a sintetizar a vitamina D. Ok, gente, eu estou falando, essas vitaminas são bem importantes, por isso que eu estou, indo um pouco mais a fundo aqui, dando informações extra. Vitamina E, tocoferol, também chamado de tocoferol. Função, ela é antioxidante, e também, atua na saúde das hemácias. Um bisu, a vitamina E, a vitamina C, que a gente vai ver depois, por ser hidrossolúvel, e a vitamina A, elas são antioxidantes. Isso é um bisu, o ECA que eles chamam, né? Tu pode anotar antioxidante como uma função para E, C e A. Ok? Tranquilo. Então, a vitamina E, antioxidante, saúde das hemácias. Bom, se a vitamina E, mantém as nossas hemácias saudáveis, e as nossas hemácias carregam o gás oxigênio para as células do nosso corpo, fazer a respiração celular, e produzir energia, oras, se eu não tenho vitamina E, eu não vou ter as minhas hemácias saudáveis. Se eu não tenho elas saudáveis, as minhas células não vão receber oxigênio suficiente. Se não recebe meu oxigênio suficiente, eu posso ficar com anemia, porque eu não produzo energia o suficiente. Isso é um bisu, é muito importante também. E a aula de vitamina, muitas coisas daqui, a gente relaciona com a nossa aula de sais minerais. Então, é muito importante você, ou eu estou assistindo o ferro lá, quando a gente está nas sais minerais, tu vai ver que o ferro também tem essa função, tem a função de carregar o oxigênio pelas hemácias, nas hemácias. Então, faz esse link, a biologia é isso, a biologia é link. Ok, bom, também a falta da vitamina E, pode causar lesões musculares. Mas assim, gente, problemas com vitamina E, é pouco comum, porque é muito abundante nos alimentos, você encontra muito fácil ela. Existem em países subdesenvolvidos, pessoas que não se alimentam, crianças sobretudo, que não tem acesso mínimo ao alimento, podem ter. Mas, no geral, se a pessoa tem uma alimentação média, assim, ela não vai ter problema com a vitamina E. Ok? Vitamina K, também chamado de filoquinona. A vitamina K, tem uma grande e importantíssima função para a coagulação. Gente, tu sabe a função, tu vai saber o que a falta dela causa. Eu já estou até arriscando aqui o quadro com a mão. Bom, se a vitamina K é importante para a coagulação, a falta dela gera a hemorragia. Por que que é a hemorragia? Você se corta, mas a gente está caminhando, de repente, passa uma faca, aí tu começa a sangrar. Bom, tu tens que parar de sangrar. Esse, o parar de sangrar vai acontecer devido à coagulação sanguínea. Então, se você tem falta de vitamina K, possivelmente, você tenha dificuldade para coagular. pessoal, tem a hemofilia, tem outras doenças genéticas. Aqui nós estamos falando pela falta da vitamina. Mas, bom, beleza. Foi lá, coagulou, tu para de sangrar. Se tu não tem suficiente vitamina K, não tem problema na coagulação. E aí, também poderá ter outros problemas. Fonte, ovos, verdura e fígado. E olha o bizu, já tinha falado para vocês também no quadro. Nós, no nosso corpo, não nós, mas no nosso corpo, é produzido a vitamina K. Aonde que é produzido? No intestino grosso, a partir de bactérias. Pessoal, bactérias não causam só tuberculose, só dor na garganta, só doenças horríveis. A maioria das bactérias, eu diria 98% delas, pelo menos, são benéficas, ou pelo menos indiferentes para nós. Portanto, fique atento a essa informação. Ok? Pessoal, essas quatro são as lipossolúveis. Agora, eu vou apagar o quadro e a gente vai finalizar a aula com as vitaminas hidrossolúveis. Fica ligado. E agora, vamos falar das vitaminas hidrossolúveis, aquelas que são solúveis na água. Então, não se assustem com esse monte de informação que tem aqui. É que é melhor uma aula mais para completa do que para faltando informação. Nem aqui, a gente tem informação completa de algumas vitaminas que são raríssimas. Nunca vi em vestibular mas a gente vai falar um pouco sobre elas. Ok? Então, vamos começar pela das hidrossolúveis, a que mais cai no vestibular, que é a vitamina C, também chamada ou conhecida por ácido ascórbico, ascórbico, as-es-corbuto. Vai dizer que não lembra ascórbico com escorbuto. Claro que lembra, né? Então, já grava essa informação. Primeiro, a função dessa vitamina no nosso corpo é auxiliar, é possibilitar a síntese de colágeno. Isso é muito importante para o nosso tecido conjuntivo para dar firmeza. São fibras proteicas que conseguem dar firmeza para a nossa pele. Tranquilo? Então, a função é atuar, eles ajudam na síntese dessas proteínas do colágeno. Se você ficar muito tempo sem ingerir a vitamina C, consequentemente, vai ter deficiência na fabricação de colágeno e te causa uma doença, uma condição chamada de escorbuto. Pessoal, é algo bastante grave o escorbuto porque os primeiros sintomas são na mucosa oral porque é uma região bem sensível e se falta colágeno ali começa a formar algumas feridas e isso a longo prazo pode causar infecções e consequentemente até a morte. Ah, professor, escorbuto causa morte? Claro, pode causar morte. Não é uma coisa comum, mas eu vou falar no bizu aqui logo mais. Bom, a fonte é a fonte principal é se alimentar a comer frutas cítricas. Essa é a principal fonte. Mas olha qual é o grande bizu e como os vestibulares gostam de relacionar as questões com a falta da vitamina C. Veja, lá nas grandes navegações do século XVI, imagina só, você é marinheiraço, chega lá, aqueles raiz, marinheiro raiz, e vai querer ir para o além mar e descobrir uma terra que tem lá, se tem, se não tem, enfim, aí vai fazer descobertas. Aí tu entra no navio, uma embarcação, chega lá, os caras, não tem geladeira, os caras colocam umas frutas ali e tal, um porco, galinhas e tal, alimento para muito tempo. Só que o que acontece com as frutas? Elas começam a estragar muito rapidamente. O marinheiro raiz, marinheiro velho da guerra, aquele que fica lá bem louco limpando o navio, não vai ter acesso às frutas. Consequentemente, viagens longas que duravam três, quatro, cinco meses ou mais, você passava todo esse tempo sem ingerir a vitamina C, algumas pessoas, mais rapidamente do que outras, desenvolviam a condição dos corbutos. Então, literalmente, apodrecia essa região dos marinheiros. Existem em relatos, as pessoas falavam que um fedor era uma coisa de outro mundo. Marinheiros morriam, jogavam os corpos dele em alto mar, porque não aguentavam o cheiro e as infecções que ele causava. inclusive isso, essa parte, vocês deverão estudar mais esses relatos em história, porque é um troço bastante, na época, um troço muito falado, então ficou bem famoso nessas grandes navegações a falta da vitamina C, que hoje não é tão comum, porque uma vez lá que outra, tu come qualquer coisa que venha vitamina C, hoje alimentos, pega um quissuco, um suquinho em pó, qualquer coisa, tem vitamina C, até refrigerante tem vitamina C, os caras colocam lá, então é muito difícil hoje a gente ter escorbuto, mas é possível ainda, fica aí alguns meses sem comer vitamina C, só te lê, não faça isso, vitamina B1, conhecida por tiamina, função metabolismo, de açúcares e lipídios, metabolismo energético, você quebra carboidratos, quebra açúcar para produzir energia e tudo mais, bom, consequentemente causa o beriberi, que é uma fraqueza, são problemas, a pessoa fica, aquele está meio beriberi, literalmente a pessoa enfraquece, fica mal, tem outros problemas relacionados, tudo por falta da vitamina B1, então falou em B1, já tinha dado bisu, beriberi, tranquilo? Fontes, cereais, carnes, legumes, outros, gente, normalmente, esse complexo B, as fontes variam muito pouco, então aqui a gente não vai nem se ater muito às fontes, literalmente, a função principal e a sua falta, a vitamina B2, riboflavina, atua na respiração celular, o que é respiração celular? Não é, não, respiração celular, se você ainda não estudou, você vai estudar em metabolismo energético, respiração celular, é a forma mais eficiente que o nosso corpo, por exemplo, produz energia, produz ATP, acontece dentro da nossa célula, bom, então se ela atua, auxiliando, melhorando a respiração celular, também na formação de glóbulos brancos, células de defesa, consequentemente, se você tem pouca B2, pouca vitamina B2, você vai ter anemia, pode ter anemia, também rachaduras na boca, pessoas começam a rachar a boca, tudo pode ser falta de vitamina B2, já B3 é a niacina, a função básica para a saúde do epitélio intestinal, também atua na respiração celular, várias vitaminas do complexo B, se você não sabe a função, coloca aí, auxiliar na respiração celular, é como, é uma setezinha aí, porque várias das vitaminas do complexo B, tem essa função, bom, se a B3 atua ali, para manter saudável, o nosso epitélio intestinal, lembrando que é para onde a gente faz a absorção dos nutrientes, o que acontece? A falta dele, vai causar alguma coisa relacionada a isso aqui, diarreia, das brabas, sim, uma condição chamada de pelagra, que a pessoa começa com feridas, literalmente algumas feridas na pele, e essas feridas vão aumentando, de forma como se fosse crostas, assim, e elas vão ficando cada vez piores, pode formar feridas, infecções, a pessoa também pode morrer devido a condição de pelagra, que pode ser somente falta de vitamina B3, tá? Lembrando, ah, professor, mas eu ando na rua, não vejo pessoas assim, olha, você deve viver numa cidade, que todo mundo ali tem, ou a grande parte da população, tem acesso à alimentação, mas existem regiões, quando a gente fala disso aqui, pessoal, até uma reflexão interessante, nós relacionamos muito a nossa realidade, é que nem quando a gente estuda parasitose, ah, mas pô, não é comum aqui no meu meio, mas quando você vai para regiões pobres, não só do Brasil, do mundo, e inclusive no Brasil tem muito, essas condições sim aparecem muito, é que provavelmente onde você mora, as condições e as pessoas com quem você vive, não tem nem risco de ter isso aqui, porque tem uma alimentação saudável, mas não é comum, quer dizer, não é incomum que tenham essas condições, mas em regiões mais isoladas, mais pobres, em países menos desenvolvidos, bom, vitamina B5, ácido pantotênico, função, também eu falei, respiração celular, metabolismo de gordura, se tem função na respiração celular, gente, tu relaciona, se a função é atuar na respiração celular, consequentemente a falta pode causar anemia, porque a respiração celular produz energia, se tu não tem energia, tu fica cansado, se tu está cansado, está anemia, ok? Também causa formigamentos, também falta de circulação, tudo mais. Vitamina B6, piridoxina, saúde do sistema nervoso central, consequentemente causa deficiência no sistema, lesões no sistema nervoso central. Se você tem lesões no sistema nervoso central, os sintomas da falta da vitamina B6 vão ser relacionados a isso, pode dar convulsões, problemas musculares, tremedeiras musculares, tudo isso por causa dessas lesões causadas pela falta da vitamina B6. vitamina B8, biotina, pouco comum, cai muito pouco, mas vamos lá, síntese de queratina, proteína que tem na nossa pele, nosso cabelo, nossas unhas. Se falta biotina, se falta vitamina B8, que é, que auxilia na síntese dessa proteína, da queratina, consequentemente pode causar inflamações na pele. Então as pessoas, pô, mas por que eu tenho inflamação na pele? Às vezes uma alimentação saudável, faz toda a diferença. Vitamina B9, ácido fólico, essa aqui é importante, porque a falta, imagina uma mulher que está grávida, está desenvolvendo um nenê ali. Bom, se ela não ingerir o suficiente, o básico da vitamina B9, pode causar má formação no feto, justamente porque a vitamina B9, está atuando lá no desenvolvimento fetal, do embriano, depois do feto, na formação do tubo neural. O tubo neural, por onde vai passar o sistema nervoso central. Então se tem uma deficiência nessa, nessa formação, vai gerar má formação do feto. Ok? Importante é B9, tu pode anotar aí do lado, principalmente para mulheres, que estão na gestação. Vitamina B12, cobalamina, vitamina B12 é bisu. Por que que é bisu, professor? Por quê? Bom, vão atuar também nas hemácias, a deficiência nas hemácias, a falta, a função, na verdade, para manter os neurônios e as hemácias saudáveis. Consequentemente, se falta, eles não ficam saudáveis. Se a hemácia não está saudável, também gera anemia. Só que é um tipo de anemia, chamada de anemia perniciosa, que é justamente pela falta dessa vitamina. Então, se o vestibular falar anemia perniciosa, sabe que é da vitamina B12, que ele está falando também. Vai causar fraqueza, tonturas, a pessoa fica toda parada, muito sono, muito cansaço geral, como qualquer anemia. Ok, pessoal? Mais uma reflexão. Deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Puxa, já é uns 30 minutos de aula, mas está tranquilo. Está tranquilo. Está o tempo ideal. Pessoal, primeiramente, vamos fazer uma reflexão. Vitaminas é um composto orgânico, já falei para vocês. E, gente, as vitaminas, elas não são necessárias em grande quantidade, até porque tu vai eliminar, tu pode até causar as hipervitaminosas. O que você precisa é ter uma alimentação balanceada e não uma alimentação... Tem gente que confunde comer bem com comer muito. Isso está errado. Quem vai fazer nutrição, aí já sabe, já come. Pô, comer muito não significa que está sendo saudável. Tem pessoas que comem demais, mas tem deficiência de anemia. Por quê? Porque não adianta pegar vou comer um monte, vou engordar, vou comer pão, pão, pão. Como só pão, vai faltar um monte de vitaminas. Então, você não, não é comer a quantidade, é comer um pãozinho, comer, tem aquele triângulo de alimento, e vai fazer aí. Essa parte de nutrição é muito importante. Quem é bodybuilder sabe também, né? Mas aí a gente vai relacionar, gente, a bioquímica é uma base da biologia. A gente usa esses termos, usa várias dessas vitaminas quando a gente está falando de outras aulas. A gente puxa, pô, vitamina C, eu me lembro, não, tá aqui a vitamina C. Então, faça sempre essa relação. Ok? Quero fazer um convite também, se você não me segue no Instagram, é arroba Samuel Cacunha, isso serve, ou arroba Samuel Cacunha, ou só escrevendo biologia com Samuel Cunha. Importante, que se você não é inscrito no meu canal, dá aquele, faz aquela inscrição feupuda, coloca o sininho, faremos lives, tudo mais. E mais importante de tudo é que nós temos uma plataforma chamada de Biolândia, que é uma plataforma completa e especializada em biologia. Não só com as videoaulas, mas também com apostilas, com simulados, com listas de exercícios, com respostas, tudo organizado por módulo, o que você precisa no momento que você precisa, preparação completa, plano de estudo para quem vai fazer vestibular, então fica aqui o meu convite para você, se quiser esse conteúdo completo. Ok? Pessoal, vamos lá, não importa se o seu sonho, se você esteja aqui para uma provinha do ensino médio, prova amanhã, às vezes a gente dá, ou prova na faculdade, ou se você está estudando para o vestibular, firma que esse ano é teu. Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.